Música Olá malteis, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo do Medieval Kingdoms 1212 ano Dominé com o Sultana de Salucida de Hume e hoje começamos de maneira um bocadinho diferente porque não começamos no fim de um turno começamos isso sim a terminar outro no último capítulo basicamente o capítulo todo foi a batalha de cerco de Trevis Onda que nós tentamos defender e conseguimos defender bem sucessivamente com bom sucesso assim a que é contra os nossos inimigos aqui da Geórgia vocês podem ver que o nosso exército ficou bastante, bastante produzido mesmo a guarnição e tudo mas foi uma boa batalha tivemos ali à espera que o tempo passasse basicamente da batalha em si porque o inimigo, graças a Deus, ficou concentrado somente numa... daquelas catapultas de defesa que não servem para nada e como tal o que aconteceu é que através disso nós conseguimos concentrar o inimigo nessa parte e esperamos simplesmente que o tempo passasse no entanto levou o resto do episódio todo a que passasse esse tempo e portanto é por isso mesmo é que nós não tivemos tempo de começar este turno e gerir este turno no início do último por isso é que começamos desta maneira eu não gosto muito de fazer isso eu gosto sempre de terminar de forma mais conclusiva terminar com o fim de um turno para fazer o refresh do que se passou no episódio anterior no início do episódio e depois passar logo o fresco para um próximo turno mas hoje vamos ter que começar com um turno novo portanto aqui vai entretanto passou o turno também e isso não ficou gravado nós estávamos a cercar sismos temos que retirar porque esta força simplesmente não é forte o suficiente para enfim para tentar tomar sismos porque eles trouxeram mais reforços aqui dos separatistas por isso a minha ideia agora seria mesmo ir para Kayseri o único problema é que não tenho como ir para Kayseri simplesmente por isso por outro lado vou para Atalaya e é a partir de lá que eu vou tentar defender com esta força não vale a pena tentar quebrar o centro em Iconem porque eu não tenho forças suficientes para fazer seja o que for sinceramente em Iconem Iconem é daqueles sítios que nós já vimos que não dá para defender como deve ser portanto quando eles atacarem eu vou simplesmente fazer auto porque eu não tenho como me defender aqui sobretudo se aqueles ali decidirem entrar para ajudar na batalha é dentro da cidade por favor não é não é por fora ok portanto Kayseri provavelmente vai ter que cair para o inimigo não sei se esta agürenção se aguenta caso venham cercar Kayseri parece-me ser uma cidade relativamente bem desenvolvida para defender se isso tiver que ser o caso portanto eu posso tentar mas mas não sei se vou conseguir Trevisonda sem dúvida que precisa de ser reconstruída neste momento a Trevisonda não estava nada à espera que conseguiu a defender depois de ver o estado da cidade em si que não era uma grande cidade defensiva eu estou com um bocadinho de medo destes rebeldes agora porque sinceramente acho que já não vou conseguir defender duas vezes contra Trevisonda mas pronto eu vou manter-me firme ali e ver o que é que consigo fazer passar turno que não há mais nada que eu consiga fazer estes gás estão com pouca integridade espetáculo dá muito jeito agora de ter pouca integridade quando eu preciso de homens pá e sinceramente malta esta campanha tal como a campanha dos sábados com o saco em pé romântico estão a passar por um período muito mal em que basicamente reventaram guerras civis por todo o lado e a pessoa nem sabe o que é que há de fazer sinceramente porque é mesmo por todo o lado não só apareceram os rebeldes separatistas mas apareceram também como nesta campanha a gente já está habituado desde o início dela a isso mas agora os nossos governadores ficaram-nos liais o suficiente para também eles tentarem de alguma maneira fazer alguma coisa aqui mas pá, não sei isto não está nada fácil estou com muito receio mas começo a ponderar certamente que esta campanha pode muito bem vir a estar perdida eu vou tentar lutar até ao fim mas não prometo nada este sábado infelizmente vai ser apanhado aqui eu não vou ter como salvar é o nosso herdeiro mas ele vai ter que morrer aqui porque eu não tenho não tenho mesmo como a salvar isto é faz dois de Iconian pode ser que aqueles queiram vir para a Atalaia aí talvez eu consiga defender bem contra eles contra esta força agora contra duas é que já não sei vamos ver eu também não sei como é que são as defesas em Atalaia não é? é outra questão importante é que não sei mesmo já está eu agora devia-te fazer aqui o mesmo do que estou a pensar fazer na campanha com o SAC no Império Romano que é tentar pedir paz a toda a gente e ver se se é possível eu concentrar-me apenas e somente nestes territórios meus e tentar lidar com as guerras civis e com os separatistas e rebeldes enfim e só depois então pensar em guerras se der para salvar esta campanha se der para salvar que eu tenho um grande pressentimento que já não vai dar o episódio que já estamos a gravar já é o episódio 28 se não estou em erro portanto estamos quase com 30 capítulos e não conseguimos basicamente sair do sítio de mal esta campanha foi um impacto completo não deu para fazer nada não acontecia isto há muito tempo e o SAC no Império Romano não num grau tão elevado acabou por ser um bocadinho a mesma coisa acho que todos tentaram caírem em Caesari porra mas acho que Caesari aguenta acho que tem guarnição suficiente para aguentar ali um ataque estes vão tentar ir para Trevisonda veja eu não sei se agora me aguenta eu vou ter que desistir Trevisonda porque eu não tenho como aqui elas são muito fraquinhas e este segundo exército já estava com uma avaliação muito fraca portanto acho que seria perder tempo tentar alterar esta batalha vou deixar isto caí para eles e vamos ver o que é que se consegue fazer o problema de eu estar a perder comida em todo lado é que não é bom temos um novo Sultão agora aparentemente Caicobade já tivemos um Caicobade em tempos está a segurar aqui ali ao lado desta alma que é um último general que me resta este Caicobade muito experiente um dos nossos generais mais esperanços que caro tem este Caicobade porra está lá nisso 50 pois já é uns skills todos que ele já tem eu acho que ele aqui talvez conseguisse defender em Atalaia mais a guarnição e ele que tem boas tropas eu acho que sim que a gente aqui conseguiria fazer uma boa defesa eles têm que partir é para o ataque para ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui igual sinceramente ah aqui até é melhor fazermos assim agressiva e acabamos já com estes ah aquilo não foi à vida recuperar coisas que me deem comidinha é para ver se a partir de Caicera eu consigo recordar um outro exército só com um não vou lá só com este resistindo em Atalaia não vou lá não vamos tentar dar-lhe estratégia tentar pedir paz a quem já conseguiu eu vou tentar a toda a gente não é este eu acho que não vão deixar não vão querer portanto vou tentar pelo menos as facções aqui à volta não sei não está bem virada Geórgia depois da coisa que eu abordei ali no último capítulo pá mesmo assim não foda-se com quem mais é que eu estou em guerra aqui à volta Antioquia Antioquia por acaso até não estou eu consegui paz com elas há pouco tempo pronto olha não vai dar com mais ninguém portanto vai vai continuando assim vai continuando eu tenho não vai dar não vai dar Amém. Amém. Anisei, ataquem-me ali. Não atacam, pá, porra. Continuar a tentar esfomear naquela zona, já estou a ver. Amém. Se vocês pagarem mais... Até porque o dinheiro dá no jeito agora. Também cai zero e reconstruiu muita coisa, portanto, a economia recuperou. Boa. Ipá, castração ou sossegamento. Ou caicobado. Mas o caicobado em general, meu. Se ele não vira, não vai servir de nada no campo de batalha. Mas com castração, fica um eunuco, mas ao menos... Ah, ao menos... Ao menos pode lutar. Menos isso. Ataquem-me aqui, porra. Tenho duas regiões, basicamente, neste momento. Atalaia e Kayseri. Eu vou ter que tentar sobreviver com isso. Vamos lá, este gás para lá. Suleiman Inaugulari. Vai tentar ser reconstituída pelo meu Rei, porque eu não confio em mais ninguém. Sinceramente. Vai ser general neste momento. Vee. 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 Fazenda. Vee. Olha lá meu, procura uma mulher para ti, para assegurares a descendência ao menos. Vou começar aos pouquinhos a recortar o exército dele. Nós temos sem dúvida que nos libertar da Atalaia para conseguir fazer alguma coisa, para reconstruir estes edifícios e tentar recortar alguma coisa. Depois começamos a reconquistar sítios. Talvez seja o primeiro sítio mais fácil de recuperar em termos de... Ainda mais vão forçar a perder homens ali. E quando talvez seja o sítio melhor para tentar recuperar, porque é um sítio com mais defesas. Eu a Atalaia por acaso não sei nem me lembro como é que são as defesas daquilo. Espero que sejam boas. Temos um problema, temos ali pelo menos um inimigo na baía da Atalaia a tentar ver se... e se entra por ali dentro. Portanto, esta batalha da Atalaia não vai ser uma batalha fácil. Não vai não. Temos de morrer, caralho. Foda-se. Tá bem, vai deixar lá. Não vai deixar lá. E agora vamos até a terceira... E, não sei, Atalaia. E, não sei lá. Fogo. Acho que vai ficar ali até a última. Bem, espero que eles não vão pelo caminho de fazerem desistir da cidade, porque em campo de batalha não tenho grande vantagem contra eles, espero que eles não vão por aí. Deixa eu tentar atacar outra vez ali, cai série. Ui, que agora estou a perder dinheiro, como estou besterco, vai só me faltar a este. Ninguém quer casar com o meu rei também. Quantos sonhos para começar a perder homens aqui? Dois. É disso que eles estão à espera de certeza. Aham. Ainda não nos dá grande vantagem, portanto vamos ter que tentar defender aqui. Este foi o problema. O problema... O problema... Por isso é que eu estou a perder dinheiro, porque eles... Eles não me atacam. Será que devo arriscar? Certamente agora já não são desleais, certo? Por acaso é 0%. Vou arriscar com o 1. Esperar que ele não fique com ansiedade para ele. Eu tenho certeza que ele não baixa nela. Não baixa quer dizer, não aumenta. Baixar está sempre abaixar. Então... Eu tenho certeza que ele não consegue acertar. Eu tenho certeza. Então eu tenho certeza. Ai, ao menos que me ataquem ou em Atalaia ou lá em cima, porque é assim, se eu vou continuar a perder dinheiro, depois vou entrar na bancarrota, por causa que depois o dinheiro vai ser mesmo à vida. Iniciei agora com tudo para cima. Ai, não, 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 eu não vou ter como me defender aqui. Vamos tentar agora. Isto vai ser uma batalha gigantesca, provavelmente. Olha, malta, aviso-vos desde já, não se admirem, se mais uma vez tivemos que acabar este episódio com, enfim, a batalha, com o fim da batalha e não mostrar o primeiro turno de hoje, porque parece-me sinceramente que isso possa vir a acontecer. Isto não tem muralhas, não tem nada. Vou ter que tentar defender ali no centro da cidade. Isto vai ser uma desgraça esta batalha. Eles vêm pelo mar também. Não, eu acho que agora sim, posso dizer que esta campanha está terminada. porque eu acho que vou perder aqui, muito sinceramente. Não estou com grande feeling de confiança. e lá em cima... Lá em cima talvez sobreviva. Porque eu acho que a minha guarnição consegue. E aquela cidade é boa para defender, mas... Por outro lado... Onde é que eu vou buscar dinheiro para recortar seja quem for? Não é lado nenhum, não é? Portanto, lá está. Isto é um... Acho que agora sim, estamos mesmo mesmo em crise. Porque pretendo estar lá e eu perco bastante dinheiro, porque esta cidade ainda está a gerar algum dinheiro. E ficar só dependente de... Da outra cidade vai ser muito complicado. Ui, mas muito complicado mesmo. Bem, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Será que a experiência de Caicobado consegue aguentar? Vamos ter que defender ali no centro. Na muralhinha interior. Vamos ver. Vamos tentar. É... Vamos tentar, não é? Vamos ver. Vamos tentar. eles podem desembarcar diretamente nas docas, é não é? Também há uma possibilidade deles desembarcarem ali, portanto eu vou pôr a barricada ali e é a única que eu tenho, porque isto é uma cidade de merda para defender, mas pá. Inicialmente vou tentar se calhar pôr os meus arqueiros deste lado, pelo menos aqueles que consigam disparar flechas de fogo. Arqueiros tenho bastantes por acaso. E agora estes, que têm flechas de fogo, vão pôr-vos deste lado. Estão para o caso a ver barquinhas. Lanças vão encher o bolo para aqui. Van vejakreis! Algo da bola, vamos lá! O que é o Senhor? O que é o Senhor? Spearman, prontos para a ordem. O que é o Senhor? O que são as suas ordens? Mantenha a linha! Pronto. Cavalaria montada. Ficamos esta que pode depois chegar a ver para aqui. Vamos começar isto. Lá estão os barquinhos. Estão ali. Vão ter que desembarcar aqui para depois... Seguirem para cá. Ou vão conseguir vir para cá. Mas boa pergunta, não sei. Bem, eu vou-me manter aqui dentro. Que é a melhor estratégia, eu acho. Vou tentar defender a partir do interior. As faladas do interior. Seja bem perdida. Ou seja, ele tem perdida. Agora, estamos perdidos. Esse é um tempo de abandono. Vamos lá. Seja bem perdida. Vamos lá. Todos os que são arqueiros deste lado querem tudo com heavy short. Depois esta tem armadura boa, as comunidades ortodoxas. Tem muitos reforços mesmo. E eles vão tentar desembarcar deste lado. Eles não têm grandes arqueiros, o que é bom, porque os arqueiros vão ser perigosos. Tem aqui um, tem muitas azagaias, mas as azagaias são mais fáceis de se ligar com elas. Sobretudo quando nós estamos a defender. As nossas coisas já estão a trabalhar bem. Não há nada que permanece desta torre agora. Estão a trabalhar muito bem, eu diria até. Ok. 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 Nós somos a sua comandante! Os inimigos têm ralhado suas unidades! Preocupes que eu também tenho o mesmo... como fazer isso, como fazer rallying das minhas unidades. Já temos mais de 100 deles, o que foi bom. Não, 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 não! Agora não adianta terem a disparar para os barcos. Não é? Os meninos estão mortos, eu estou correndo para as suas vidas! Não, não! Ai, que apetado de tudo a cabrar aqui, porquê? Eu tenho gajos a cabrar, não é o meu pequeno. E aí. A tendência de aguentar aí, homens! O que é isso? Aqueles gajos estão feitos bulls a abrir aquelas barracadas para que? Para aqueles gajos desembarcarem ali? Pelo amor de Deus, meu! Estão um bocadinho idiotas ali, mas está bem. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Não, mas tentem aguentar firmes aí. Se inscreva no canal. E agora? Daqui a lado já não vem ameaças. E agora? 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 Eu vou colocar corpo ali, para tentar ajudar alguma coisa, mas não vai dar grande coisa agora. Não. Era muito difícil, contra estes homens todos, e numa cidade com tão más defesas como a Dalaiad. Era muito complicado conseguir ser bem sucedido na defesa aqui. Close Defeats. É mesmo assim. Ai que porra. Stephanos. E o Reich cada vez mais perto de tombar, né? É sim senhora. Agora parece uma sensibilidade que teve que fazer ali um corte no vídeo porque... Recebi uma chamada importante, tive que atender ali durante o loading screen. Mas, pronto, já estamos cá. Não há nada novo, já sabem, perdemos a Talaia na boa verdade. A única coisa boa é que realmente libertou algum dinheiro na economia, o que foi bom. Agora é esperar que eles nos ataquem basicamente ali em Kayseri para a gente poder se defender e basicamente ter esta batalha, não é? E eu espero que eles me ataquem. O mais rápido possível. Porque se não... Nunca mais. Quero tentar atraí-los, deixa eu ver se eles me atacam. Sabe turno, para que isso aconteça. Talaia. 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 Deus, eles que me ataquem agora, caralho. Será mais um reforço, pode ser que na maior hora tenham a coragem de fazer isso, ou a vontade de fazer isso. Se bem que eu acho que já passou o turno deles, sinceramente. Eu não tenho certeza se não é bem no fim da passagem de turno que isso acontece. E aí E aí E aí E aí Ai meu deus, a comuna de verona aqui também, para me dar uma cabeça, vai, vêm agora os pretenders, será que me atacam, não, porra meu, ataquem caramba É que eu não tenho mais nada que possa fazer na campanha, não sei passar turnos agora, até que eles decidam atacar, mais Civil War, não pode ser, tem que ser a mesma E agora eles vão começar a perder integridade, vão começar a perder homens também Ataquem-me, porra, andem lá Tenham coragem e ataquem-me Eu agora não vou arriscar para o governador dentro de cá, sério, senão eu perco mesmo a minha última região com um gajo desleal que se juntou aos separatistas Tá, mas já estou mesmo a ver isso acontecer, não é? Mas é Tá, mas já estou mesmo a ver Vai que é agora Que eles decidem finalmente atacar Ai meu deus, estiveram-na bem também Estou tramado Bem, mas nada os impede de atacarem depois, não é? Se eu sobreviver ali Tentar matar o imã ainda, mas não vão conseguir Eita puta que as pariu que eles não atacam Caralho, juntarem mais guerras É uma honra de servir Eles vão receber nosso turno Ai Jesus que eu estou a perder tantos homens aqui dentro Eu não sei se me vou aguentar Eu não sei se me vou aguentar, sinceramente Não sei se ainda me vou conseguir aguentar Mesmo que Kayseri tenha boas muralhas Não sei Bom, eu vou passar as turnas Este vai ser o último de hoje, basicamente Não vou estar aqui sempre a passar turnas Já estamos também com 50 minutos, estamos a ficar perto de uma hora Eu acho que no próximo episódio Tentando defender Kayseri E se as coisas não correram mesmo nada bem Nós vamos ter que perder a campanha E vamos terminar a campanha por aí É o que vai acontecer Enfim Para aqueles que eles me atacassem agora Que era para... E se ainda tem alguma hipótese sobreviver ali Nesta campanha já está a correr mal desde o início Muito mal desde o início Já nunca consegui dar a volta a isto É agora? É agora? Porra Cabrões, não Porra Cabrões Nós por aqui vamos dar o fim deste episódio Por aqui Estamos também muito perto de uma hora Temos uma boa batalha A tentar defender ali Até lá As coisas não correram bem contra a Nisseia Nós podemos estar muito bem No fim desta campanha No próximo episódio Sobretudo porque eles estão-nos a comer muito bem A nossa guarnição neste momento Estamos simplesmente à espera que eles nos ataquem Para a gente ter aquilo que pode muito bem Ver a ser o last stand E depois, enfim Teremos que simplesmente perder a campanha Mas é isso malta Espero que tenham gostado deste episódio Apesar de não haver muito para gostar As coisas estão mesmo uma desgraça nesta campanha Mas é isso Não se esqueçam que bem Um beijo de abraço muito espalhado E até à próxima